Vai conversar com a Miriam Leitão. Miriam, primeiro, por que essa urgência, essa pressa toda em discutir um problema tão complexo, tão difícil? E tem também a questão da inconstitucionalidade. Exatamente, quer dizer, o governo mandou essas propostas de petróleo, de mudança da lei do petróleo e regime de urgência. Isso significa que tem 45 dias para o Senado decidir sobre o assunto. A questão do petróleo em si já é complicada, não deveria ser objeto de nenhuma urgência. Agora, incluir nessa urgência uma questão tributária dessa importância não faz sentido nenhum. E como você estava falando, o ministro Gilmar Mendes estava falando da possibilidade de isso ser inconstitucional. Em que ponto? São vários pontos, mas eu vou falar do ponto que ele sugeriu. É o seguinte, o fundo de participação dos estados e municípios, como ele é atualmente, já foi julgado pelo Supremo, que foi considerado inconstitucional. Ele terá que ser alterado. A emenda Ibsen, ou essa mudança da emenda Ibsen, usa o mesmo critério de distribuição. E esse critério está subjúdice, esse é um dos pontos. Agora, Miriam, isso tudo caberia na discussão de uma reforma tributária mais ampla. Porque o que foi modificado lá atrás foi o ICMS, a cobrança do ICMS sobre o petróleo. Então, isso faz parte de uma reforma tributária que nunca foi feita e foi apenas discutida. Exatamente, Renato. Por que vai ser feito? Porque você vai mexer numa receita fundamental para um Estado, assim, isoladamente, em regime de urgência e isoladamente. Por quê? Isso tem que ser feito dentro da reforma tributária. Na reforma tributária vai se discutir, por exemplo, isso que você estava falando. O ICMS do petróleo e da energia é tratado de maneira diferente do que o ICMS dos outros produtos. Então, os Estados federados podem se reunir, todos os entes federados, municípios inclusive, e discutir de uma forma, fazer um novo pacto de distribuição dos recursos. Aí sim, agora pegar só um imposto que vai prejudicar profundamente um Estado e falar que isso aqui tem que ser distribuído de forma diferente, isso não é justo. Ou seja, uma nova alternativa à emenda Y deve ser apresentada hoje no Senado e como a gente viu, a discussão ainda vai longe.